Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no quarto da Giovanna. Vocês devem lembrar que eu pintei essa cômoda aqui para ela. Que a gente comprou, acho que a gente comprou, não lembro. Acho que a gente comprou lá naquela loja de móveis usado. E aí eu pintei ela, só que tem... Não sei se... Pela câmera acho que dá para ver. Que eu pintei ela com uma tinta e aí acabou, depois acabei pintando outra, só que são tons diferentes. Vocês conseguem perceber que essas duas gavetas aqui são mais branquinhas e essa aqui é mais amarelada. E eu não gostei muito do resultado que ficou essa cômoda da tinta, eu não gostei. Então aproveitando que eu pintei a cômoda da Naya, então já que eu estou mexendo com tinta, eu vou aproveitar. Que sobrou um tempinho aqui para mim, então eu vou pintar essa cômoda de novo. Vou tirar os puxadores, pintar ela. Eu não vou desmontar ela toda, porque essa tinta aqui eu vou pintar não tem cheiro. Então eu vou pintar só por fora. Talvez eu pus por dentro de uma pintada aqui para não ficar só as marquinhas. E sabe uma coisa que eu estava percebendo? Que essa cômoda aqui é igualzinha a cômoda da Naya. Eu não tinha prestado atenção nisso, mas agora que eu vim ver essa cômoda, eu vi que ela é igualzinha a da Naya, igual, igual, igual. Tem as duas gavetinhas aqui, falsas. As gavetas são bem igualzinhas. Igual, igual. Não tinha prestado atenção nisso. Então eu vou pintar essa cômoda aqui, de branquinha, deixar ela bem bonita. Vou pintar a cama também de novo. Que a cama também, aquela parte lá está mais amarela. Essa parte aqui está mais branca. A Mata fazendo um outro projeto aí, que a gente não pode parar, né? Então um faz uma coisa, um faz outra. E assim a gente vai seguindo. E também depois eu vou colocar o suporte para a guitarra da G. Vou colocar aqui, eu acho. Ela falou o que é o suporte aqui. Então eu vou pôr o suporte na parede. Porque vocês falaram, né? Tem uns seguidores aí que falaram que se deixar a guitarra assim, acaba empenando ela, né? Então a gente comprou já o suporte para colocar. E aí eu vou colocar na parede. Beleza? Então eu vou pintar aqui, vou fazer essas coisinhas. E vocês vão nos acompanhando, olha. Aqui também dá para ver, ó. Está vendo que a pintura não ficou legal? Então eu estou aproveitando que já vai ter essa tinta. Aí eu vou dar só uma mão, vou pintar por cima dela mesmo. Não vai precisar lixar, não vai precisar nada. Vai ficar show de bola. Vamos deixar bem branquinho isso aqui de novo. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way. Never thought anyone could you get me high. You're my drug when I'm feeling blue. Yeah, it's all you. Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. So, here I'm not going to get rid of the place. I'm going to put a plastic on the floor. I'm going to paint it here, you know. Love is a gun and baby, you're my trigger. You kiss me in a way that gets me high. You make all my dreams come true. It feels right. Just being around you. We could break up and then make up. Que assim não suja o chão e também não tem o trabalho de levar tudo lá para trás, pintar, que não tem porquê, né? Eu pinto aqui mesmo, não vai fazer sujeito. Então, vamos que vamos! Vamos lá! Oh, how I feel about you Wish me the best of luck I'm gonna win your love Coming to get you Dying to feel your touch Wish me the best of luck Coming to get you Wish me the best of luck Trying to steal your heart Coming to get you Coming to get you Coming to get you I've tried sometimes But you're making me nervous So, what I'm going to do now First I'm going to paint the gavets The part of the front Then I'm going to remove them And then I'm going to paint the rest I'm going to paint the part of the front Just the gavets So, I'm not going to take all the things out of the front I don't know if by camera Dá pra ver já Mas, ó A diferença do branco Que a gente quer Esse aqui é o branco que a gente quer E, ó, o branco que tá Meio amarelado, sabe? I'm gonna win your love Coming to get you Dying to feel your touch Wish me the best of luck Coming to get you Wish me the best of luck Trying to steal your heart I'm coming to get you Oh, coming to get you Coming to get you Coming to get you Se eu não conseguir tirar O parafuso tá, sei lá, escorrido Não sei Então, vou Vou pintar assim mesmo Com esse negócio aqui Tomar cuidado pra não Lambuzar de tinta E se lambuzar um pouquinho também Eu, tinta, eu passo O solvente e tiro Mas vou tomar cuidado pra não Sujar Tinta, eu passo Tchau. Tchau. Bom pessoal, já pintei aqui as gavetas, agora vou esperar secar, que aí depois eu removo elas com as coisas dentro, coloco aqui em cima da cama, pode ser. E aí depois eu pinto essas partes aqui, assim eu não preciso retirar todas as coisas dentro da gaveta, que vai dar maior trabalho retirar e colocar de novo. Então eu tiro a gaveta inteira, coloco aqui e pinto o resto da cômoda. Bem mais fácil não, mas menos trabalho, né? Agora enquanto seca as gavetas, vou dar uma mãozinha de tinta aqui nas laterais, em cima, até que seca as gavetas, para a gente poder retirar elas. A tinta que eu estou usando, ó, é a mesma que eu usei para pintar a cômoda da Anaia, é a mesma tinta. Eu comprei duas latinhas e só usei uma para pintar lá, então a outra eu vou usar para pintar aqui e ver se vai dar para pintar a cama. Eu acho que sim, porque como já é branca, então vai menos tinta, vai dar para pintar tudo. Se a tinta é boa, ela rinde. 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 Tchau. 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 Prontinho, pessoal. Já pintei. Já secou. Agora já vou colocar as gavetas no lugar. Vou colocar de volta o molde aqui. Tchau. 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 Come in closer Keep me packing on Let me feel your body I want you to know All we need is love Don't ever let me go We got the whole night Just let me feel you glow Feel you glow Come surround me Don't ever let me go Come surround me Just let me feel you glow Oh yeah Same things keep happening New boys, same tricks Coming close to me now Trying to be smooth So here we go again Here we go again You're trying to find me dreams And I don't like your cheap tricks Take it somewhere else Would ya? Would ya? I don't know what you think But I'm not one of those chicks Take it somewhere else Would ya? Would ya? You got nothing on me On me You got nothing on me On me You got nothing on me On me I know I'm looking like a moving star Try to pick me up In your new sports car I think it's called a Jaguar I don't give a damn I got money on my mind I can see you want me bad But your pretty moves Gonna make me sad Oh boy, you must be mad You got nothing on me Cause I look too high You got nothing on me Cause I look too high You got nothing on me Cause I look too high You're trying to impress me But I don't care about your Rolex Or your credit card Rolex on your credit card Prontinho, pessoal Acabei a cômoda Pintei o espelho Pintei toda a cama Tá tudo prontinho aqui A minha parte eu acabei Depois vem a Amar Mostrar pra vocês Bem certinho como que ficou Ela vai organizar aqui Tudo bonitinho Vai mostrar pra vocês, tá bom? Pela câmera assim Parece que não deu muita diferença Mas eu vou falar pra você Que ao vivo Mudou pra caramba A cômoda com essa tinta Que é própria pra móveis Ficou muito bom Olha Ela ficou bem branquinha Bom, depois a Amar vai mostrar Tudo bem certinho pra vocês Como é que ficou, tá bom? Olá, pessoal Apareci por aqui Eu deixei o Alex encarregado aí Pra pintar o quarto da Gigi E agora eu vou mostrar pra vocês Então como é que ficou Os móveis, né? A gente queria fazer Uma produção Uma coisa aqui Que a Giovana queria Que colocasse umas luzes Mas de verdade Eu não sei nem onde Que estão as luzes Vou esperar ela sair Do banheiro E mostro pra vocês Ó, a cômoda ficou Bem pintadinha, gente Ficou ótima Olha só E a gente descobriu Acho que até o Alex Comentou com vocês, né? Que, gente Nós descobrimos Que esta cômoda É exatamente A mesma cômoda Que nós demos pra Naya Ó Inclusive tem as duas aberturas Nessa parte aqui, ó Ó Que é pra guardar Joias, bijuteria Enfim Elas são exatamente iguais A única coisa que mudou É o espelho, né? Que esse espelho aqui Ele é arredondado E o da Naya Era quadrado Aí a cama também Tá bagunçadinha, gente Porque hoje tá fazendo muito frio E a Gigi tava deitada Até agora, dormindo A tarde, né? E a cama também, olha Ficou perfeita Agora sim A gente conseguiu Achar o tom de branco Aí aqui Ela quer uma planta Então eu vou sair Pra comprar, ó Aqui fica a caixa Da guitarra dela Aí a guitarra Eu comprei esse Suporte, né? E vocês falaram Pra mim Que se deixar A guitarra no chão Ela pode envergar Essa parte aqui Empenar, né? Então eu comprei O suporte E ela escolheu Pra pendurar aqui, ó Então daí a gente Vai organizar E como eu falei Ela quer uma planta Pra poder colocar ali Gente, a Gigi Ela tá na fase ainda De gostar de Ela tem as pessoas Que ela gosta, né? Que é o Hellstyle One Direction Então ela gosta De pendurar as coisinhas Na parede Ela tá encantada Com a Hello Kitty Então ela colocou A Hello Kitty aí Aqui na cama dela Também, ó Tem a Hello Kitty E os ursinhos dela, né? Que é a coleção de bichinho Ó Ela tem de vários tipos Vários brinquedinhos Na verdade eu nem sei O que é isso Parece uma cobrinha, ó Ela tem de vários E esse daqui foi Que a Deline Deu pra ela, ó Essa Esse bichinho aqui também E esse daqui Ela comprou ontem, ó Esse daqui Ela quer fazer uma mudança Ela quer tirar o olhinho Pra colocar um botãozinho Porque é de uma personagem Que ela gosta Então ela vai mudar Esse coelhinho Acho que é da Cora Coralina Uma coisa assim Eu acho que ela quer Que coloque as luzes aqui Então eu vou ver bem certinho Onde é que ela quer Que a gente ponha E daí nós vamos colocar E o Alex foi lá Buscar os parafusos Os negócios agora Que ele vai pendurar O espelho dela Pra cima, né? Ela não quer mais no chão Quer pendurar Aí eu peguei E separei uma Como é que fala? Um edredomzinho Uma capa de edredom Na verdade Que eu vou colocar Por cima desse edredom Pra poder arrumar A cama dela E aí eu vou mostrando Pra vocês E aí eu vou colocar E aí eu vou colocar Bom, gente Então só dei uma arrumadinha Rapidinha aqui, ó Coloquei os ursinhos dela De volta E como eu falei Tá faltando a peça Pra gente Os ganchinhos, né? Pra colocar aqui atrás Pra gente poder Vai ficar Colocar aqui Vai ficar nesse espaço aqui E aí Depois eu coloco as luzes Vou ver que ela quer Umas plantas Eu ainda tenho que pedir As plantas Comprar Eu vou comprar Pelo Amazon Não sei que tipo De planta que ela quer Mas aí a gente vai ver E aí eu mostro Pra vocês Então num próximo vídeo Porque como eu falei Eu ainda preciso Ordenar Encomendar, né? E aqui ficou Essa penteadeira Que era da Duda, né? Que a Duda não usa mais Aqui a porta do closet dela Que ela colocou Uns ramaletezinhos Assim, ó Aqui em cima Ficou aquela prateleirinha Que ela bota Os bichinhos dela Batonzinho, né? As coisinhas Aqui é um É um Como é que fala? É um quadrinho Que ela pode escrever Tipo um quadro negro Mas no caso Um quadro branco Que ela gosta de escrever Aqui ela tem Essa poltrona Essa cadeirinha, né? Que ela gosta de deixar Os bichinhos dela Também aqui E é isso, gente Aí Depois a gente vai organizar Vai ficar bem bonitinho Então Com as luzinhas E O espelho na parede Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Foi um vídeo rapidinho Assim mesmo Só pra dar uma organizada Aqui Porque como eu falei Pra vocês A tinta que nós Havíamos passado antes Ela amarelou E eu acho que ela amarelou Por causa do cigarro Quem lembra aí Que a gente Quando comprou essa cama Tinha um cheiro Muito ruim de cigarro, né? E a gente não conseguiu Tirar Deixamos no sol Passamos produto Pintamos, né? Tentamos de tudo Pra tirar o cheiro De cigarro E demorou muito Pra poder sair, né? Tirar O cheiro E aí nós havíamos Pintado com aquela Tinta giz E a cama já era branca Nós só demos Uma outra mão de tinta Pra ver se a gente Tirava mesmo o cheiro Mas não funcionou, gente O cheiro ficou Por um bom tempo ainda E amarelou bastante A tinta que nós Havíamos passado Então já faziam uns dias Também que a gente Estava já comentando Cogitando a possibilidade De pintar a cômoda Também Agora ela é toda branca Tá vendo? Antes ela era toda Amarelada Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu com a cama Ficou toda amarelada Hoje já não tem mais cheiro Tá, gente? O cheiro saiu todo Não tem mais A gente tá sempre Com o ventilador Sempre o ventiladorzinho Ela gosta de deixar ligada Aqui no quarto dela E a janela A gente abre também Pra passar vento Pra circular E não tem mais cheiro Graças a Deus Agora eu acho Que vai ficar bom A pintura vai dar certo Aí agora E é isso Ah, e a mesinha aqui Como vocês viram A mesinha que ele pintou Então ficou aqui Desse lado E é isso, gente Tudo certo Do jeitinho que ela gosta Quartinho bem menina E aí? Você gostou da pintura? Gostou? Gostou? É isso, gente Vou finalizando o vídeo por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau E aí E aí Fiquem com Deus